No primeiro passo nós vamos fazer uma U de coluna recuando e pulando. Esse exercício vai servir para você aguentar o impacto do peso do corpo descendo. Nesse caso ainda vai ser mais leve, no movimento final é um pouco mais pesado, por isso esse é o primeiro. Agora no passo 2 nós vamos fazer uma U aberto e vamos jogar um gato de lado, um gato lateral. Esse exercício vai trabalhar também a medição do impacto do corpo, que você vai fazer o AU e jogar o corpo de lado e vai descer com força, vai apoiar as mãos. E também vai servir para você entender como sair do AU aberto para o seu salto. Agora no passo 3 nós já vamos evoluir um pouco mais, vamos virar um pouco mais depois do gato lateral e cair no AU de coluna. Isso é bem semelhante ao movimento final, pois o movimento final é bem mais difícil que isso. Você vai jogar o gato lateral, vira mais um pouquinho e posiciona o AU de coluna para frente. Isso vai trabalhar sua coordenação no alto. Agora no passo 4 nós vamos trabalhar um impulso no bandado. É importante que você consiga fazer o bandado e parar na bananeira, não precisa parar muito tempo não. Um segundo, meio segundo já é o suficiente, mas você tem que conseguir fazer o bandado e parar ele na bananeira retinha para cima, segurar um tempinho e depois sair. Isso vai ser o medidor de impulso para o próximo passo. No passo 5 nós já vamos fazer o bandado tirado da bananeira e aí vamos passar e jogar um AU. Vai dar um pouco mais de impulso para você conseguir passar o movimento. Então você fazer a bananeira, cai com a perna, chutou, jogou as mãos e ali joga o AU normal. Isso aí é importante para você também entender a coordenação do tempo que cai do AU para jogar o bandado. Agora no passo 6 nós já vamos fazer o AU aberto e jogar um gato de lado tirado do bandado. Isso é um pouco difícil de ser realizado, não preste atenção nos detalhes. Deu o AU aberto, da segunda perna não toca no chão, passa direto e você joga o gato de lado. Quando você conseguir fazer esse exercício você vai entender o tempo. E agora finalmente no passo 7 vamos fazer o movimento. Fazer o AU, passou a perna, caiu no AU de coluna. Ele parece ser bem complicado, de fato ele é bem complexo, mas depois que você aprende ele fica bem simples. Ele é um movimento ideal para você aprender se você sabe fazer o AU de coluna para frente e tem uma ideia mais ou menos de salto. Vai ficar bem legal para fazer na roda. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.